E aí meu povo bem-vindo excelente Rio 2 estou aqui no edifício Blue Creek e isso aqui tá no outro mundo segundo o próprio jogo já que essa linha aqui tá bonitinha mas já a gente vê as coisas tão ruins beleza tem esse ponteiro aqui o ponteiro não é o relógio botando os ponteiros já deu uma investigar aqui na casa e essa parte do pátio e um TV tem um quarto bem aqui do lado e aberto a casa não dá uma desgraça não sei para me espantar E aí E aí O que é isso? O que é isso? Eu vou descranhar... Já estão ruins... Descranhar, já o jogo travou... Espera, estou desesperada... O que? E aí? Foi mesmo. Era o triângulo, perdi a direção, na hora de cima. Brinca. Essa é a gente na alma, só por apremia. E esse bichinho estava? Como que ele apareceu naquela hora assim? Mais ou menos, sem mais, sem menos. O filho de uma rapariga. O filho de uma rapariga. Não tem jeito nenhum. Esquece mesmo. O filho está normal. Mais coisas aqui são difíceis. O filho de uma rapariga. 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 Venha. Venha. Não sei o que é essa dificuldade. Devia ser mais aberto o campo para apertar o botão, beleza, mas não me perdi aqui, porta fechada, ali obstruída, janela, janela não, janela não, quer dizer isso aqui. Não sei o que é isso aqui. O som parou. Deve ter que bloquear para ser uma chave. Já viu abrir para o outro lado. Deve ter que bloquear para ser uma chave. Se eu for em frente. Qual é essa? Não sei se do... Portas em si. Vamos ver isso aqui quando passei. Não sei se do... Não sei se do... Não sei se do... Não sei se do... Tchau, tchau. Ele não expulcou. Ponteiro. 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 O que eu fiz no atalho? Ponteiro. 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 O que é isso? Sangue demais, seu moço Eu desconfio daquelaquele corpo na... Banheira Ai, nossa O que é isso? O que é isso? Não 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 Certo Aqui me leva para baixo Why Crito e dez Deixa eu ficar lá em cima um pouquinho Não, então eu não tinha vindo por aqui ainda não É, eu não vi não Ou foi ali? Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Não, não Não, não 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 Já Atravessar, talvez quebrar uma parede ali no, pelo 209, só que esse ponteiro aqui, estamos fazendo dois, deixa o que foi que eu vi isso Foi o que? Foi nove? Nove horas Será que essa mancha pra baixo é o que? Nove e meia? Agora o chapa que abri A porta É Beleza, vou parando por aqui Não ia fazer muita coisa, mas até que Resolvi a solução do Do relógio Se nem tentar Não, é, deixa, tá ótimo Correu para o oeste, outro lado ali Malave Mildes, de intenção desconhecida Correu para o oeste, que é o lado esquerdo Mildred deve ser o Henry teme Scott, que há de se esconder e fugir Então, Henry se esconde Correu para a esquerda O oeste, no caso do relógio Nove Eu acho Malave Mildred De intenção desconhecida Scott, pro chá de rosto para baixo Cego essa descida Se não Teria que ter o segundo ponteiro para ser nove e quinze Talvez, descobri Ah, tá, tô analisando isso aqui demais Désimo povo, parando por aqui E se vê em breve com mais Silent Hill 2 Pesce 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 Pesce